Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Paulo Pimenta, que vai ter que ir na Câmara explicar por que o governo resolveu gastar uma fortuna com publicidade ano que vem. Ele vai tentar explicar, vai dar alguma desculpa lá, evidentemente não vai falar a verdade. Mas eu vou falar a verdade pra você por que eles vão torrar essa grana toda com publicidade ano que vem. E isso é alarmante, eu vou explicar por que. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia por lá. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, Paulo Pimenta é o ministro da comunicação do governo Lula. Vocês sabem, muito chegado no Lula e coisa e tal. Decidiram multiplicar por 15 o gasto com propaganda. Este ano gastou aqui 32 milhões, principalmente com televisão, acabou com receita para outras coisas. Ano que vem ele quer gastar 650 milhões. E aí o pessoal chamou ele para explicar o que vai ter de tanta propaganda para fazer ano que vem. E a explicação para isso é óbvia. O próprio pessoal aqui colocou, olha só, o deputado Evair Vieira de Mello, que fez a convocação para ele ir para a Câmara explicar. É lógico, ele vai dar a explicação dele lá. A gente não sabe qual é a explicação dele para esse aumento da verba. Mas a questão é o resultado das eleições municipais de 2024. O PT perdeu cadeiras em 2020. Ele está perdendo cadeiras porque ele está perdendo mesmo força política no Brasil. E deve continuar perdendo, inclusive em 2024. Pode ser que tenha uma leve recuperação justamente por conta disso. Porque o governo está jogando dinheiro nessa disputa pelas prefeituras. O fato é o seguinte, o PT está desesperado com o desaparecimento da importância da legenda. E o que eu falo para vocês é isso. Eles acham que eles estavam perdendo cadeiras porque eles não estavam no poder. Eles não tinham dinheiro para bancar a coisa. Então eles acham que agora, botando dinheiro, eles vão conseguir recuperar o partido. Não vão. Porque o problema que eles não estão vendo é aquilo que eu falei para vocês. A informação descentralizada e distribuída fez as pessoas abandonarem a esquerda. Não necessariamente ir para a direita. Muita gente se tornou libertário, como eu. Tem outras preocupações. Mas o fato é que a esquerda deixou de ter a hegemonia do pensamento social brasileiro. Durante muito tempo a gente viveu numa sociedade com as informações centralizadas, só tendo informação com o Rede Globo, o Jornal Folha de São Paulo e não sei o que lá. E isso tendia a harmonizar o pensamento das pessoas mais para a esquerda, mais para o progressivismo. Quando acabou isso, quando as pessoas começaram a trocar informação entre si, que surgiram inúmeros canais de notícias com todas as opiniões possíveis para tudo quanto é lado, quando as pessoas começaram a trocar ideias entre si sobre o que elas achavam sobre esses temas, no final das contas as pessoas perceberam que são muito mais para a direita, muito mais conservadoras, muito mais religiosas do que o que se via antes. Isso é uma realidade no Brasil, no final das contas. E a esquerda está apavorada porque está perdendo gente, está perdendo gente e não sabe por quê. A gente continua repetindo os mesmos chavões de antes e agora ninguém mais acredita? Pois é, porque os seus chavões ficaram passados. Todo mundo percebeu a besteira que vocês estão fazendo. E de novo, eu aviso para vocês, o pessoal está achando que não, que a esquerda voltou, que ganharam lá nos Estados Unidos, ganharam aqui no Brasil e não sei o que lá e mais em vários países aqui, mas eu estou avisando para vocês, isso daí é o desespero da esquerda. Eles fizeram de tudo para poder voltar ao poder, achando que dessa forma conseguiriam reverter a queda de popularidade da esquerda e vão perceber que não conseguem. Por isso que eu tenho medo de 2024, que eu falo com vocês. Em 2022 a gente teve muita pressão, muita gente foi presa, muita gente teve que fugir do Brasil, aí se exilar por conta de opinião política, por crime de opinião aqui no Brasil, que infelizmente voltamos a ter censura, crime de opinião, voltamos a 64, meu amigo. Voltamos a ditadura militar, é a mesma coisa, só que agora é uma ditadura do judiciário. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, muita gente teve isso em 2022, então muita gente ficou com medo disso, mas eu estou avisando para vocês, o pior vai ser em 2024, em 2024 que vai entrar o grosso. Por quê? Porque no final das contas, aí que eles vão perceber que o problema é ainda pior do que eles imaginavam, que mesmo eles despejando dinheiro para tentar eleger prefeito, que é o que eles estão fazendo aqui, esse dinheiro todo aqui de publicidade vai ser para tentar eleger prefeito do PT, então no final das contas eles não conseguem retomar, eles não conseguem mais ganhar corações e mentes dos brasileiros. E aí que eles vão vir para cima do pessoal na internet. Porque aí eles vão ver, não, a gente tem que calar todo mundo, tem que ser aqui padrão chinês, firewall, fecha tudo, para, o brasileiro agora vai ter que ser obrigado a assistir uma hora de voz do Brasil só com a propaganda do Paulo Pimenta na internet, não pode mais ver nada. Vai ser coisa desse tipo, pode escrever, o pessoal vai ficar desesperado com isso. Então tem esses dois motivos, o primeiro motivo é que ano que vem não tem mais o teto de gastos. Lembra, esse ano agora ainda temos teto de gastos, o teto de gastos foi expandido naquela PEC da gastança que teve no final do ano passado, mas ele está valendo ainda. Se o Lula descumprir o teto de gastos, ele ainda é responsável. Chegando ano que vem vai valer o arcabouço fiscal do Haddad, que aí pronto, aí virou festa geral. O Lula já está sabendo que pode gastar à vontade, não está nem aí mais para o equilíbrio fiscal. Aquelas ideias do Lula, não, que a gente não precisa ter inflação europeia de 2%. Cara, é uma burrice isso, a gente quer crescer, mas a gente quer crescer para trás, entendeu? Essa é a ideia do Lula. Mas é isso mesmo, ele quer isso. Por quê? Porque ele sabe que a inflação ferra o pobre. Ele quer fazer do Brasil uma Cuba, em que a elite aristocrática dele, a elite política, fica rica, e o resto da população toda na merda, né? Inflação é o pior imposto que tem. A gente tinha que ter inflação menor do que na Europa, porque na Europa o pessoal é rico. Então eles podem se dar ao luxo de cobrar, mesmo dos pobres na Europa, 2% de inflação. Aqui no Brasil a gente tinha que ter menos inflação ainda do que isso, né? Mas enfim, não vai ser com o Lula. Ele sabe que ano que vem ele pode gastar à vontade por causa do arcabouço. Vai botar 650 milhões ali e vai dar dinheiro para muita coisa, vai tentar fazer de tudo para conseguir eleger os prefeitos. Pode ser que ele consiga uma rebarbinha, aumentar um pouquinho as prefeituras? Pode ser que consiga. Mas certamente vai ser menos do que eles esperam. Porque está todo mundo percebendo o tamanho do buraco que é esse caminho de governo sair gastando dinheiro à vontade. Isso não funciona, nunca funcionou. Olha a Argentina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. de R$ 1,99. de R$ 1,99 de R$ 1,99 de R$ 1,99 e vantagens de patrocinar o canal. E no lixos de patrocinar o canal. E na tchau,